Música 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 Beleza canal Lodge Porei pra vocês, com um vídeo farm Música Estamos aqui com a nossa série sonho de fazendeiro Aqui no Fazenda Antialegris Minas Mapas, é que é a nova nova requisição aqui do nosso a nossa fazenda Jacto 2000 muito top top mesmo Uniportão Jacto achei muito top esse Uniport pra gente trazer aqui a nossa fazenda vendi o caminhão e a colheita dele aproveitei a grana e comprei ia passar de barrinha o trator tá até engatado no 88 lá mas sério mesmo ia ficar legal o milho depois ele cresce a gente quer passar mais passarinho vai ficar legal então se inscreva no canal, se inscreva deixa o likezão tipo como maroto mesmo vamos começar aqui a pulverizar nosso um milho daquele jeito dar uma baixada aqui na barra, experimento novo que pra nós né bora lá bora rapaz aí o rendimento é outro hein falar a verdade rendimento é outro falar pra vocês hein agora vai hein ia colocar aquele modo de rastro ali esqueci acho que na próxima pulverização aí a gente já vai tá acabei esquecendo a gente tem que comprar a nossa semeadeira tem que plantar um trigo cruzei pra nós naquele jeito adquira o bicho aí me partiu aí lembrando o link do mod vai tá aí na descrição se eu não deixar eu vou tá deixando lá na minha página o link dele beleza eu vou abrir um posto fixo lá se eu não me engano lá na página lá pra poder postar os mods vou usar na série eu vou tá deixando lá né geralmente eu esqueço eu esquecer aqui eu deixo lá pra vocês poder baixar beleza o link aí tá na descrição lembrando você não é inscrito segundo canal primeiro link aí na descrição galera ainda fortalece lá fazendo americana e logo logo vai ter a segunda temporada de fazenda bacuri lá em fazer essa aí a fazenda americana um bom tempo aí lá depois a gente vai vir fazendo a fazenda bacuri lá e lembrando quem tiver aí a fazenda asa branca aí quem lembra que eu fiz poder me ajudar quem tem baixada aí poder o papo a poder passar pra mim vai ajudar eu bastante fazendo a asa branca que eu preciso eu quero fazer a segunda temporada mais o link não tá mais disposto aí pra a gente baixar né vai ficar ruim né já que tão eita nós o rendimento vai ser outro pau no gato achei muito interessante muito bom preço barato o cara queria 25 mil um jaco então preço razoável deixou a minhoquinha ali no meio vai ter que voltar e o ronco do bicho é bruto hein eita não faltou cantar o pé né turbinho do bicho vamos pegar ali ó aqui pra lá já ainda tem bastante lugarzinho pra gente ir caramba apertou a H sem querer bastante lugarzinho pra gente ir pulverizar pequena né as áreas de milho ficou pequena ficou muito grande então vai ser tranquilo hoje a gente já vai tá metendo o louco ali no no trigo vocês aí vem comprei uma semeadeira duas semeadeiras duas se tudo der certo o fechamento vai ser duas semeadeirinhas e no prantio do soja vai ser eu vou ver se eu consigo fornecer mais uma plantadeira e panoia o final vai meter o louco hein meter o louco pra arriba aqui vambora vai ser doido hein tô doido mesmo o próximo implemento ele toca enfim se marcar marcar mesmo tudo é certo a gente pegar aquela fazenda lá pra tocar vamos ver se você não ganhar muito dinheiro pra gente comprar ela fazer a beirada aqui você tá doido se a gente ganhar muito dinheiro pra comprar ela joga na mega senna todo dia ninguém se sabe eu ganho ali compra aquela fazenda tocando aqui e lá tocando aqui lá não tá de boa ainda fica suave mas vambora né eu almocei velho ainda tenho que jogar uma oreia aqui ainda velho ainda tenho que jogar uma oreia aqui acho que eu nem vou jogar uma oreia não atenção mas acho que eu não vou jogar não se eu não vou jogar não se der certo a gente joga no trigo a gente joga a oreia no trigo e já era essa terra tá mexida é bom jogar uma oreia aí tirou a fina aqui da árvore agora tio se liga cê tá doido haha que é nóis tio tirar aquela print chave daquele jeito né maroto ó ó coletadeira galera logo logo cheguei na fazenda um dia vai chegar aí ó coletadeira vamos ver se vou lá buscar ela aqui assim o que mal menos rasta aqui para a gente chegar aqui ó rátio será que vai dar? tomate de dinheiro para chegar lá do outro lado né acho que dá sim vai ficar só um cantinho não vai dar para pulverizar aquele cantinho não acho que dá hein vamos arriscar vou terminar de pulverizar aqui ah vai dar na veia vai ainda assim hahaha e aí galera então o vídeo de hoje comprou o nosso pulverizador da Jacto Jacto 2 muito top lembrando se vocês não é inscrito do canal se inscreva e deixe aquele likezão tipo como tipo maroto vou ficando por aqui forte abraço valeu tchau tchau e fui tchau